Mano, tem uma novidade, uma novidade muito boa Calma, deixa eu chegar aqui nele primeiro pra falar com ele Calma aí, olha só Achou o que, homem? Achou o que, homem? Olha o que eu achei O boneco Depois de muitas lutas, muitas glórias, muita conquista E dignidade, como sempre E muita fraternidade Achou o boneco Consegui achar o Superman galego Olha só o que ele fez aqui, mano Mano, olha a devastação Ele devastou tudinho aqui, ó Aqui, suprir, curucuci e surucucaco E achou o que depois? O boneco inflável Onde que ele tava? Ele tava aqui atrás do poste aqui, velho Atrás do poste Ele desmatou a floresta amazônica inteira Ele tava aqui atrás do poste Atrás do poste Mano, se você não tá ligado A gente gravou um vídeo com esse boneco que o Vlad me deu E ele me desafiou a quebrar esse boneco E a gente não conseguiu Ó, do jeito que eu achei ele, mano Eu só passei uma fita preta Que senão ele tava morrendo já Tava morrendo? Tava nos estados finais da vida dele Só passei uma fita aqui pra poder segurar ele por mais alguns minutinhos Pra gravar esse vídeo de hoje Então, pera aí, então Segura aqui, deixa eu falar um negócio Segura aqui Raul já entregou na minha mão Então, ó, seguinte Esse boneco, pra quem não tá ligado Ele não quebra de jeito nenhum Não quebra A gente tentou quebrar ele de tudo que eu tenho maneira Pra quem não sabe, ele só tá assim, ó Porque ele passou por um treme-terra, velho Ele passou Ele aguentou um treme-terra Eu nunca vi nada Eu nunca vi nada aguentar um treme-terra O Raul fez essa caça aqui todinha E conseguiu achar o boneco Então, já que ele conseguiu achar o boneco A minha meta é acabar com esse boneco de vez, Raul 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 Não sobra nada O Vlad me deu esse desafio Falou assim, ó, vai lá, não Que eu desafio você a quebrar esse boneco Esse boneco indestrutível E hoje eu vou quebrar ele todinho E, ó, lembrando vocês aqui, ó Trocou? Troquei de meia, Raul Aí sim Cerada essa meia aqui, ó Tá vendo? Ostentação, hein Ostentação essa meia aqui, ó Agora quando o canal bater 3 milhões e 200 mil inscritos Eu vou trocar de meia Vai trocar de novo Eu vou trocar de meia Então já se inscreve aí pra você ver eu trocando essa meia aqui Enquanto uns pinto o cabelo na troca de meia Bom, é o seguinte, Raul Pra gente começar a destruir esse boneco Hoje eu só vou pra casa com esse boneco destruído Mas hoje eu vou pra casa sem esse boneco, mano Olha o seguinte, vem cá, Raul Olha só o que eu vou fazer Vou abrir aqui, ó Eu vou colocar esse boneco bem aqui, ó Fecha Vai fechar Por bem ou por mal, ó, só Ô, merda Será que foi? Segura aqui com a mão, aqui, assim, ó Eu vi isso aqui no comentário, mano Frente ele no seu porta-malas e tenta puxar Calma, Raul Eu só vou soltar o carro, hein Você vai puxar eu? Só vou puxar, Raul Vou puxar a mãe É, ó, pode ir Pode ir, tô segurando Segurando, vai Vou Eita, peste Eita, soltou Soltou, soltou Ah, não Soltou Sério que soltou? Ele é rebelde Ele é rebelde? Então como que não vai fazer ele ficar, diz rebelde agora? Uma hora depois Vai Tentativa 2 Eita, peste Vai Tá segurando Mas só com a mão atrita Vai Tá esticando demais, velho Mano do seu Ai, não aguento mais segurar isso aqui Ai Solta o carro lá Deixa eu, deixa eu, a minha mãozinha Só solta o freio de mão só Vai lá Ai Caraca Soltou, mano Soltou o boneco Olha só o boneco Como é que ele ficou Toda a escada Nossa senhora, tá todo grudento Sai fora que esse boneco de ferido Ó, deu pra ver que o boneco tá inteiro ainda, mano Eu acho que dá pra você fazer outra coisa Que que dá pra fazer No outro vídeo lá Você ficou passando em cima dele E me vindo, ele vira Eu quero ver você passar em cima dele Em alta velocidade Em alta velocidade E rasgando e passar por cima Você acha que vai acontecer alguma coisa? Ah, se eu for atropelar devagarzinho Vai ser suave Agora se for atropelado em alta velocidade Amor Vamos ver Vamos deixar o boneco aqui Olha só como que ele tá Tá inteiro ainda, hein Bota ele aí Vem rasgando Não, vai pra lá Tá, mas pra lá Mas pra lá É, o carro tá ali Tem que pegar uma distância boa Aqui tá bom Aí tá bom Deixa bem aqui assim, ele Eita Tá vendo ele aí? Tô vendo Você vai vir rasgando Vem rasgando Eu vou vir tão rápido Parecendo uma forma 1 Contor de Torcena Então vou deixar bem aí Então tá pronto Tá lá A GoPro também tá lá Essa daí é a visão da GoPro Eu tô até com medo de passar o carro por cima Por causa da GoPro Você vai passar com carro em cima da GoPro Só que não com a roda em cima da GoPro Isso A câmera tá aqui, gente Pelo amor de Deus Que esse cara não passa em cima dela E passa em cima disso Pode vir, é milhão Nossa, ele errou os dois? Você errou os dois, é isso? Você passou em cima não? Passou não Você conseguiu errar os dois? Bom, vamos lá Tentativa número dois Eu errei o boneco Eu errei a GoPro Eu errei tudo Vamos lá Vai Vai Pode A GoPro tá aqui, meu Deus do céu Passou por cima Passou em cima da GoPro Agora passe Ai, meu pai amado E aí, aconteceu merda nenhuma Não aconteceu nada Ah, não é possível não Em alta velocidade Em baixa velocidade É a mesma coisa Só tá todo sujo Olha Ah, não Não é possível não, Raul Sabe o que eu vou fazer agora, Raul? Fiquei injuriado com isso aqui Vou dar uma faca usada nele, Raul Uma faca usada? Vem cá Vem cá, agora eu fiquei bravo Vou dar uma faca usada nele Facão que você usou pra cortar esse matão aí Pra tentar achar esse boneco, Raul Olha o tamanho do facão A pé Isso aqui é um facão de... Só uma foice Só uma foice Olha só Vamos ver Vou tentar dar uma cortada na cabeça dele, Raul Olha só Três, dois... Ixi É o avião do like Avião do like Você adicionou seu like? Não? Eu espero ele passar pra dropar É, esse aí ele passa É o tempo de deixar o like Deixa eu ver Eu acho que não vai cortar não É, vou Ah, não, vai sim Aqui, ó Ó Vai, eu vou cortar Eu vou cortar um pé dele, ó Pra colocar uma bomba dentro dele Vamos ver Olha só Eita peste, cara, manda Tome É, não dá pra ver não, velho Cortei Aqui, ó Vem cá Nossa, olha lá Olha lá Olha lá Tá saindo sangue Vai sair o sangue dele Nossa, agora você... Transparente Transparente? Olha lá Nossa, mano, credo Eu vou colocar a bomba dentro dele agora Calma aí Eu vou tentar cortar um pouquinho Fazer uma operação? Fazer uma operação nele aqui, ó Nossa Olha Sai Daí, merda Tome Descortejou Tome Tome, Tome Gret Agora cabe Fazendo a operação no joelho dele, pô Fazendo a operação no joelhinho dele É Vou colocar a bomba aí dentro agora, Raul Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Aí, ó Vou colocar essa bombinha aqui, Raul Essa aí vai ser boa, hein? Tá fraquinha, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer, Raul Cadê o esquerdo? Aqui, ó Olha só Colocar bem aqui assim, ó Tá enfincando dentro do joelho Enfincando lá dentro do joelho dele Vai pra lá Botou uma prótese Não tem uma prótese dentro do joelho dele, ó Pode ir? Vai, Raul Vou acender Ai, meu Deus do céu Acendeu, Raul Isso, não acendeu não Por quê? Acho que eu apertei o botei errado Vai Agora fui Ah, não, não é possível não, Raul Essa bomba fé aí Agora fui, Raul Agora fui Nossa, boda-seira Acabou com o boneco Mano Engaçou aí Olha a perna Arrancou a perna dele, Raul Nossa, mano Ah, quem falou pra você que eu não ia arrancar Que eu não ia acabar com o boneco? Eu vou acabar com o boneco sim, Raul Aí, ó Vem cá ver a perna Uma perna já foi, hein? Quem falou que eu não ia conseguir destruir um boneco? E olha que foi uma vinha fraca Olha aqui Que isso aí? Olha a parte da perna dele Colou aí no chão? Aqui, ó Olha a parte da perna dele como é que tá Mano, olha isso Olha a cola Sei lá que merda que é isso, mano Cadê a outra parte dele? Eu quero ver achar, Raul Parece um silicone Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar quatro bombinhas dessa daí, Raul Lá na perna Aqui, ó Dentro da perna aqui, ó Lá dentro aqui, ó Toma, mano Nossa Tem que empurrar mais aí, hein? Eita, pede, bagulho é duro, mano Pronto Olha lá, ó Foi Lá dentro da perna Vixe Maria Aí vai dar regaço Aí vai dar regaço Pode até ficar mais longe aqui Pra não guardar nada em mim Fica mais longe Fica pra sua posição Vai Quero ver quatro bombinhas dessa Vai Três, dois, um Tome Mônica já arrancou a perna Agora o resto vai arrancar os braços O corpo, a cabeça Oi, Raul Ai Que susto da peste Virou o boneco de ponta cabeça, mano Mas não regaçou ele, não? Regaçou merda nenhuma Olha aqui O que é isso aí? Tá pegando fogo aí Olha lá, que é o seu boneco Cadê? Olha A perna dele, Raul Só abriu agora Agora abriu Só abriu a perna dele todinha, Raul Costela Puxa ele aqui assim, ó Vamos ver Olha lá Tá elástico ainda Nossa Ele não rase Nem ferrando E aí, qual que é a próxima etapa? E aí, o que você acha? Fala como é que dá pra fazer Ah, eu acho Eu poderia dar uma faca usada aí, né, meu? Você quer dar uma faca usada nele aqui? Eu quero Pega o taco aí Você lança e você dole ou você lança? Não Você lança e você dole Calma Aonde você vai fazer nele? No meio No meio Ai, meu Deus do céu Vai colocar já uma bomba especial Então vai Será que vai dar? Vamos ver Tome Vai 3, 2, 1, 9 Tome Ei, tá conseguindo Ah, abriu Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, Raul Abri Abriu ele no meio E acho que vai dar bom pra colocar a bomba lá Vai dar bom pra colocar aquela bomba, hein? Daí, daí, daí Segura aqui, deixa eu pegar a bomba lá Ele tem uma cola aqui dentro, sei lá o que que é, mano É muito forte Mano do céu O bala é uma cola demais, olha isso Vai rápido aí que o bucho dele tá saindo Tá saindo o bucho? Tá Olha aqui pra mim Tá gordinho aqui, ó Deixa eu falar uma coisa aqui, ó Já que é pra finalizar com chave de ouro Com brinquete de ouro e a bunda sabe de quem que é? Não é do neném, não É do quê? É do... Dinossauro A gente não vai colocar um treme-terra, não, Raul A gente vai colocar dois treme-terra Dois treme-terra junto? Dois treme-terra junto Eu vou caber o dois treme-terra Vai caber aqui, ó Olha só Entra dentro da barriga dele aí Vai, Vlad Você falou pra mim que eu não ia acabar com o boneco? Eu tô acabando Vou acabar com ele todinho, Raul Dois mil anos depois Eu acho que agora não vai sobrar nada do boneco, hein? Eu acho que também não vai sobrar nada, não Você acha que vai sobrar alguma coisa? Dois treme-terra aí vai dar um estudo da peste Dois treme-terra no boneco? Pode acender que eu tô longe Vai, vai acender Mano Não dá, velho Eu não consigo aceitar a explosão disso Cadê o boneco? Não, não, cadê o boneco? Subiu O boneco tava aqui, ó Falei que eu ia acabar com o boneco? Eu acabei com o boneco Olha a cabeça dele aqui, ó A única coisa que sobrou do boneco A parte mais fraca foi a única que sobrou A cabeça Então eu vou levar pra casa Isso aqui foi a lembrança do boneco Vamos deixar ele lá em casa tudo certinho Vou deixar bem guardadinho Olha a cabeça do He-Man Olha como é que deixa guardado Olha lá Olha lá, a cabeça do He-Man É isso aí, é nóis, tamo junto, fechou Olha lá, a cabeça do He-Man